Marco Paulo está prestes a ter um momento único e especial em sua vida durante as Jornadas Mundiais da Juventude, que serão realizadas entre 1 e 6 de agosto em Lisboa. O cantor compartilhou com a revista TV Guia que foi convidado pelo Sr. Presidente, o engenheiro Carlos Moedas, da Câmara Municipal de Lisboa, para um encontro com o Papa Francisco no Parque Eduardo VII. Expressando gratidão pelo convite, Marco Paulo relembrou uma ocasião anterior em que esteve próximo do Santo Padre no Santuário de Fátima em 12 de maio de 2017. No entanto, desta vez, ele terá a oportunidade de cumprimentar o Papa Francisco pessoalmente. Para ele, esse momento é ainda mais significativo, pois ele está enfrentando um desafio de saúde, lutando contra um câncer de pulmão. O convite para encontrar-se com o Papa é uma motivação extra para Marco Paulo se concentrar em sua saúde e em sua recuperação. Ele expressou que mesmo sem o convite, sua determinação em superar o câncer permaneceria a mesma, mas a oportunidade de estar em frente ao Papa Francisco é uma ajuda importante nesse processo. Marco Paulo está honrado com a chance de ser visto pelo Santo Padre como um paciente oncológico e planeja responder com frases em espanhol, já que tem conhecimento do idioma. Essa experiência é um momento muito significativo e especial para o cantor, e ele espera que seu encontro com o Papa Francisco seja uma fonte de força e inspiração para sua jornada de recuperação e retorno à sua vida normal. e ele espera que seu encontro com a chance de ser visto pelo Santo Padre como um câncer permaneceria a sua vida normal.